O Menor dos Santos disse a mim que viu aquele barco tumbar a bater com os vidros em baixo. Foi na altura que o mestre disse assim a gente largou o barco e abrimos aquela porta, aquela ali depois que a gente abriu sozinha. E a gente então olha Eu fiz menos, não me conheci nada, não me recebeu um bom corredor. Já, já foi uma coisa boa. Falam duas vagas seguidas. Achava que estava indo. Além de correr mal, por aqui que tem ninguém. É fascinante. É? 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 É?